Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time. Hoje eu vou apresentar este relógio da Oriente da coleção Speedtech. É um modelo cronógrafo, referência MBS CC024B2PX. Relógio muito bonito, mostrador branco, caixa de aço, ele tem os detalhes aí de fibra de carbono, tanto no aro fixo como no mostrador. A caixa do relógio toda de aço polida, a pulseira também de couro, parecendo um bracelete, o relógio todo anatômico, então ele é bem confortável aí no pulso. A tampa posterior dele parece uma roda de carro, olha que bonito, né? E ela é rosqueada, o relógio é resistente água a 100 metros. A pulseira é muito elegante, tem o design daqueles relógios italianos, né? Mais requintados. Veja também que a coroa, ela tem esse destaque aí, esse aro vermelho, né? Na lateral, para combinar com a parte interna da pulseira. O mostrador desse relógio, ele parece um painel de automóvel, né? Muito bonito. Eu vou fazer funcionar o cronômetro daqui a pouco, olha, anote que na posição das seis horas fica o calendário dia do mês, tá? Botão de cima do relógio, ele dispara o cronômetro e o ponteiro central são os segundos do cronômetro e o ponteiro das nove horas são os segundos do relógio, tá vendo? Vou parar e vou zerar. Note aí que a posição das nove horas, o ponteiro continua funcionando, que são os segundos do relógio, né? Voltando aí a pulseira, né? Ela é de couro, é reforçada, ela é um estilo bracelete, ela tem essa fivela com os botões laterais de pressão, acabamento vermelho, com os pês-pontos vermelhos na parte externa e interna vermelha e ela toda preta externamente. Relógio, realmente muito bonito, requintado, é de muito bom gosto, eu gostei bastante. Eu vou colocar ali no pulso para vocês verem agora, olha como ele preenche bem, né? Ele realmente é muito bacana, ele tem aí em torno de 43 milímetros e se medir a coroa, ele chega quase 47 milímetros. O mostrador dele tem 31 milímetros e a espessura 13 milímetros e 22. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, se tiverem mais alguma dúvida, entre em contato conosco. Muito obrigado e até a próxima, tchau!